Então vemos na liturgia hoje, no Evangelho, Jesus Cristo enviando os doze apóstolos. Apóstolo quer dizer enviado. E Jesus os envia com poder sobre os demônios. Isso é muito importante. Jesus deu toda autoridade a eles sobre os demônios. Deus criou tudo, diz o livro do Gênesis, e viu que tudo era bom. Não existe dois princípios criadores do bem e do mal, como pensavam na antiguidade. Não existe um princípio criador, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É a nossa fé. Então como que apareceu o mal no mundo? Porque Deus criou as coisas visíveis e invisíveis. E dentro das coisas invisíveis, do céu, criou os anjos, que eram bons. Mas Deus os criou, assim como também nos criou, na liberdade. E os anjos tiveram que dar o seu assentimento, o seu sim a Deus também. Mas um anjo chamado Lúcifer, com uma legião de anjos, se rebelaram contra Deus. E não aceitaram ser uma criatura maravilhosa, angélica. Lúcifer é anjo de luz, se rebelou, não aceitou estar com Deus. Diz o profeta Isaías, no capítulo 14, queria ser como Deus. E disse, não me submeto a Deus. Eu vou por onde eu quero, eu faço o meu caminho, não obedeço a Deus. Ninguém manda em mim, eu sei o que é melhor para mim. Eu decido, eu faço, eu sou Deus de mim mesmo. E junto com Ele, uma legião também se rebelaram. E como foram criados na eternidade, essa decisão deles, de se rebelarem, de se afastarem de Deus, os configurou, os determinou para sempre. E como foram criados na eternidade, não podem voltar atrás. Aquilo os determinou para sempre, eles caíram do céu. Se tornaram maus, pela escolha, pela decisão deles. E vieram tentar os nossos pais, Adão e Eva, no paraíso. E através dessa liberdade que Deus deu aos anjos e aos homens, o mal entrou na criação, entrou no mundo. Mas nós fomos criados no tempo e no espaço. Então quando nós erramos, nós podemos voltar atrás. Pedir perdão, perdoar, nos convertermos, confessarmos, recomeçarmos, mudar as nossas atitudes. Porque nós temos o tempo e temos o espaço para isso. Por isso São Paulo diz, que agora é o tempo da graça. Agora é o tempo da conversão. Agora é o tempo da salvação. Então nós temos que aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. Para podermos fazer o bem. Fazermos a vontade do Criador, que tanto nos ama e que nos criou por amor. Então é muito importante nós termos essa atitude de reconciliação. De cada dia estar em conversão, buscando a vida nova que vem de Deus. Gratuitamente, por amor a nós. Porque depois que nós morrermos e entrarmos na eternidade, não tem mais tempo. Conforme entramos na eternidade, permaneceremos para sempre. Então aqui é o tempo de preparar o céu, a vida eterna. E Deus que tanto nos ama em Cristo, que nos dá o Espírito Santo, Ele nos ajuda a cada dia na nossa caminhada, na nossa fé, A estarmos sempre recomeçando, sempre nos convertendo. Por isso Jesus enviou os apóstolos, para anunciar a boa nova do Evangelho. Porque onde o Evangelho é anunciado, Jesus se faz presente. Porque Ele é a Palavra de Deus. Ele é Deus. E onde Ele é proclamado, os demônios fogem. As pessoas são curadas. Aqueles que escutam o Evangelho e o acolhem, a boa nova de Jesus Cristo, Experimentam uma vida nova, experimentam uma reconstrução, uma nova criação. Por isso nós temos que estar constantemente, escutando e acolhendo a Palavra de Deus. Porque acolher a Palavra, é acolher a Cristo, é acolher a Deus. E essa Palavra que é luz para os nossos passos, Como cantamos no Salmo de Resposta, Essa Palavra tem o poder de nos converter, De iluminar a nossa vida, De nos libertar, Do pecado, Dos vícios, Das escravidões, Ela tem o poder, De nos transformar. Por isso, não ser só meros ouvintes da Palavra, Mas acolhedores da Palavra de Deus. Porque Deus, queridos irmãos e irmãs, nos criou, Para a vida eterna. Por isso, Jesus veio ao mundo, Enviou os apóstolos, Para que essa notícia chegue aos confins da Terra. Porque tem muita gente, mundo afora, sofrendo. Porque não conhecem o amor de Deus. Estão em situações difíceis, De escravidões, De vícios. E nós todos os batizados, Também somos enviados. Como diz o documento de Aparecida, Pelo batismo somos discípulos, E missionários de Jesus Cristo, Para que os povos tenham vida, E vida em plenitude. Então, nós também temos que sermos portadores da Boa Nova, Do anúncio do Reino, Do anúncio de Jesus Cristo, Do anúncio do Evangelho. Para que as pessoas também, Através de nós, Do nosso testemunho, Também conheçam o amor de Deus, Manifestado em Cristo Jesus. O cristão, Não pode ser egoísta, Comodista, Preguiçoso. Porque Jesus, Quando via as pessoas em dificuldade, Quando ele olhou para aquela multidão, E a viu como ovelha perdida, Sem pastor, Ele chorou. E ele dizia, A vontade do meu Pai, É que ninguém se perca, Mas que todos encontrem, Vida eterna, Salvação. E para que todos encontrem, Salvação e vida eterna, Ele se dignou, Por amor e livremente, Morrer na cruz. Derramar o seu sangue, Por nós, Para perdoar os nossos pecados, Para nos reconciliar com Deus, Para sermos também herdeiros, Da vida eterna, Do céu, De todos os bens celestes. Então, Cada um de nós, Também pode ser apóstolo, Não precisa ir para a África, Alguns são chamados, Como eu sou missionário, Já estive em vários lugares do Brasil, Mas você pode ser apóstolo, Testemunha de Cristo, Na tua família, Ali testemunhando o Evangelho, No teu trabalho, No teu convívio social, Aonde Deus te colocou, Ali você pode ser testemunha, Ali você pode anunciar Cristo, Ali você pode falar, Do que Jesus Cristo fez, Na tua vida, De onde Ele te salvou, De onde Ele te libertou, O que Ele, Onde Ele curou, As feridas do teu coração, Onde Ele te levou a perdoar o outro, Que obra Ele fez na tua vida, Então amados irmãos, Todos nós somos discípulos de Cristo, Todos nós somos missionários, Pelo batismo, Não podemos ficar na timidez, No comodismo, Vendo tanta gente, Que precisa, Do anúncio, Do Evangelho, Então onde o Evangelho, É anunciado e testemunhado, Milagres acontecem, Pessoas são curadas, Muitas doenças, São de cunho emocional, Muitas também, Consequência dos pecados, Então onde Cristo chega, Ele faz uma obra, De cura, De salvação, De libertação, De vida nova, Que essa Santa Missa, Nos ajude então, Nos dê amor a Cristo, Nos dê amor ao Evangelho, E que nós todos, Sejamos, Testemunhas, Do amor de Deus, Nessa geração, Para que os povos, Tenham vida, E vida eterna, E vida nova, Dev片, Obrigado.